Música Já de seus balões pra outra festa Essa caixa eu não quero mais Esse fogo que eu uso e queima Me ajuda a desprender do cais Gosto de seu sorriso pra outras caras Essa estampa eu rejeitei demais Nesse filme que nada me fala Logo agora que eu quero vai Pega a sua mala E vai pra casa Tudo hoje não faz mais sentido O resto sujo que não limpa mais Deixe o quarto e tudo que eu me lembro São belas poses frente de cartaz Guarde suas mentiras pra outras falas Esse texto eu já li demais Não prometa que vem outra hora Você constrói e você desfaz Pega a sua mala E vai pra casa Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal